E vamos lá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida doutora Wanderly Marchiori, ela que é nutricionista, fitoterapeuta, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e hoje ela fala sobre alimentação na gestação, nutrição e concepção do bebê da nova era. Vamos aguardar a querida doutora Wanderly entrar para que a gente possa conversar nessa tarde fria de São Paulo. Vamos ver aqui se dá certo a gente colocar você no ar, querida. Hoje, né? Oi João Alexandre, em Minas, tudo bom? Tudo bem aí com vocês? Você e a Mônica? Hello! Agora foi! É, mas eu não te vejo, eu só te ouço, tudo bem. Karina, beijo para você e para o Érica aí no Canadá, querida. Não tô acreditando, eu tô me vendo. Ótimo, você tá vendo eu também? Ô família Pax, vocês estão vendo todo mundo junto? Ô querida Silvia, beijo aí para você em Miami. É, então, mas eu não tô te vendo, mas isso ok, eu já te conheço. Bem-vinda! Ó, tá vendo eu vindo, ó, vejo as duas. Que coisa estranha, né, Carmen? É, tudo bem. Eu vou trocar o celular, eu já tenho outro aqui, mas é que eu não sei fazer essas mudanças, então vamos aguardar. Vai dar tudo certo, né? Agora a gente tem que ir na operadora, porque agora é... ou sim, o cartãozinho é virtual, é uma... a gente não consegue mais fazer isso sozinho. Pois é, né, me fale, mas a gente chega lá, né? Bom, e aí, tudo bem com você? Saudades da gente falar sobre nutrição. Também, também tô com saudades, eu cheguei agora de uma... eu vou chamar de turnê, porque foi uma sequência de quatro cidades, cinco cidades em seis dias... não, em seis não, em oito dia. Mas foi bastante proveitoso. E ótimo! E uma delas foi Aracaju. Em Aracaju, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. E é o segundo ano que a gente tem uma mesa de nutrição no Congresso de Reprodução Assistida. E aí, na hora, me deu um insight e falei, a gente precisa falar sobre tudo que envolve a concepção dos bebês dessa nova era e a gestação. Claro. Porque as pessoas se preocupam três meses antes de engravidar. E, na realidade, a gente já tem um projeto chamado Projeto dos Mil Dias e agora ele tá sendo estendido para o Projeto dos Dois Mil Dias. Nossa! E seria uma preparação, engloba a preparação, a gestação e o pós-gestação de todos os cuidados que a gente tem que ter com a mãe e com o bebê. Mas eu acho que quando a gente pensa... Olha aí, olha o meu amorzinho, acabou de entrar. Eu tô com o salário, viu, Robertão? Faz tempo que eu não encontro com ele. Mas amanhã feriado a gente vai ficar grudadinho. E quando a gente fala de concepção, a saúde desse bebê não depende só da saúde da mulher, não. Ela depende também da saúde do pai. Então, depende da saúde do pai. A gente já sabia, um tempo atrás, Carmem, a gente já falava, tem um estudo bem antigo da Universidade de Oxford, que ela diz claramente, o pesquisador diz claramente, um fato que me chamou muita atenção. Aliás, eram duas publicações importantes. Uma mostrando que quando a criança nascia, na primeira infância, os sabores que ela tinha recebido durante o período gestacional, ela reconhecia e ela aceitava melhor. Então, aquelas crianças que, durante a gestação, a mãe comeu muito giló, elas aceitavam bem sabores amargos. E as mães que só comeram doces, a criança apresentava uma predileção por doces. Sim. Então, essa já foi uma publicação que me chamou muita atenção, porque a gente já sabia que existia uma passagem, obviamente, de nutrição pela placenta, mas não identificação de sabor. E aí, começou a ficar claro que a identificação de sabor também. E a outra foi a publicação que mostrou que as famílias, os casais que tinham concebido seus filhos numa noite, enfim, num momento em que ambos estavam alcoolizados, essas crianças, na adolescência, elas apresentavam uma afinidade maior por bebida alcoólica. E aí, é bem essa cara que a gente faz, que você não tá vendo, né? Essa cara de, meu Deus. Eu não tô, mas a minha é de indignação. Mas, olha, vou te falar que tem a ver mesmo, claro. Tem a ver, tem a ver, porque... É tudo DNA, né? É tudo a essência, né? Porque o espírito, antes de entrar no corpo, já tá perto, né? Então, se ele tá perto, se ambos estão sob efeito de alguma substância, que não é bacana. Essa afinidade, ou seja, essa substância, a narcolepsia, vamos chamar assim, dessa substância, ela também vai estar presente ali na concepção e quando existe o encontro mesmo dos gametas. Aí, eu queria começar falando disso, porque quando a gente falou o dia inteiro de reprodução assistida, eu e um time maravilhoso de nutricionistas que trabalham em conversação, foi muito claro que tá todo mundo perdido ainda. Lá nós tivemos um médico falando que a nutrição não tinha absolutamente nenhuma interferência na concepção e, ao mesmo tempo, né? Apesar dessa fala infeliz desse médico, todos os outros mostraram que, se você não fizer uma suplementação, uma alimentação adequada, um sono adequado e menos estresse, você não consegue gestar corretamente. Então, esse é um ponto bastante importante. A gente vem e volta batendo sempre na importância de melhorar o estilo de vida. Não precisamos melhorar o estilo de vida. Então, eu já queria começar por aí, porque eu faço um convite a todos os casais, todas as pessoas que estão querendo engravidar. Não necessariamente precisa ser um casal, né? Porque agora nós temos diferentes concepções de família, mas no momento em que você quer aumentar a sua família, qual é o tipo de energia que você coloca ali? Qual é o tipo de tratamento que existe entre as pessoas da família frente à chegada de um novo bebê? Eu acompanho muitas gestantes, acompanhei muitas gestantes e eu tive um caso super emblemático em que, primeiro, a sogra não queria que a pessoa, né? Minha paciente, tivesse engravidado de jeito algum por puros ciúmes do filho, o filho único. E depois, quando o nascimento da criança estava se aproximando, ela disse para a garota que assim que o bebê nascesse, ela ia pegar o bebê, porque o bebê era dela e não era da mãe. E aí... É, gente maluca, né? Mais maluca do que eu. E aí nós fizemos, eu e a ginecologista, eu e o obstetra, a gente fez uma força-tarefa dentro do hospital para que essa puérpera não ficasse sozinha e ela não pudesse ser, de alguma maneira, destratada. Inclusive, a médica proibiu a entrada da sogra ali no pós-parto. Porque a gente sabe da importância da tranquilidade para esta mãe poder gestar e amamentar. Já é claro também que mães que estão sob estresse durante a gestação, a vascularização muda e com a mudança de vascularização existe menos aporte, menos liberação de nutriente para a placenta, para o feto. E aí o que acontece é que nós vemos gestantes estressadas com bebê de baixo peso. Que antes a gente só via em gestantes fumantes. Porque a gestante tabagista, ou que ela seja a tabagista oficial ou a tabagista por afinidade, porque o marido fuma, ou alguém fuma por perto, a partir do momento em que ela é submetida a algum tipo de agressão, o bebê deixa de receber a nutrição adequada. Então, esse é um ponto bem importante. Pode ser estresse, pode ser estresse como pode ser algum tipo de inadequação durante o período gestacional. Só que a gente falava e sempre fala durante o período gestacional, mas nós começamos e devemos começar pensando no período pré-gestacional. Se você quer engravidar, se você, enfim, agora eu vou ser tiavó pela quinta vez, estou muito feliz que a minha sobrinha vai ter um bebê. E toda a preparação, ou seja, a partir do momento que eu descobri que ela estava pensando em engravidar, eu já comecei a tentar fazer o melhor para que ela ficasse com menos pontos de estresse, menos momentos de incertezas e menos inseguranças em relação a todo o processo. Porque eu não respeito, mas eu acompanho muito a gestação. Então, a mulher tem medo, né? Claro. E assim, eu entendo, é um medo genuíno. Sim. É medo do futuro, é medo de não dar conta, é medo de não estar preparada. E eu brinco com todas elas, eu falo, mas você não está preparada mesmo porque a gente nunca está preparada para o amanhã. A gente acha que a gente está, mas a gente não está. Então, vamos fazer o nosso beabá e dentro desse beabá pré-gestacional, consumir alimentos fontes de vitamina A, fontes de vitamina C e muito gengibre muda a taxa de concepção. O gengibre, por ele mesmo, ele tem um papel muito importante que é melhorar a parede dos óvulos e também dos espermatozoides. Então, ele fortalece os óvulos, os espermatozoides, para que exista uma taxa melhor de concepção. A vitamina A, ela é uma antioxidante, a vitamina C também, que são importantíssimas no processo. A vitamina D é essencial para o processo de concepção e a maioria das pessoas hoje apresenta deficiência ou uma deficiência leve, mas em geral nos grandes centros, uma deficiência profunda de vitamina D precisando suplementar. Então, nós devemos ficar bem atentos. Comer muita fruta, verdura e legume. Como sempre. Comer bastante fruta, verdura e legume e tomar um solzinho quando ele aparecer. É, é isso aí. A gente tem uma pergunta. Vamos lá? Euselene, doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Minha filha teve um problema no final da gestação de nutrientes que não chegavam pela placenta e o bebê ficou abaixo do peso. Então, eu acho que você quer saber o que pode ter acontecido. Algumas coisas podem ter acontecido. Ela pode ter tido alteração de pressão. Ela quer saber como poderia ajudar. Ela escreveu lá para baixo. Então, eu imagino que ela ainda esteja gestante. Se ela ainda está gestante, primeiro que precisa saber a causa disso. A causa disso pode ser um excesso de estresse. Então, aí você pode ajudá-la promovendo um ambiente mais calmo e tranquilo para ela, para o bebê. Dentro do que lhe é possível fazer isso. Pode ser uma alteração de pressão. Aí você precisa ter muito claro que às vezes precisa da medicação. Atividade física é importante. Independente de qual seja a causa. Realização de atividade física todos os dias é importante. Mesmo que seja só 15 minutos, mas a movimentação aumenta o fluxo sanguíneo. A bebê foi diagnosticada no TEA com dois anos e meio. Ah, então a bebê já nasceu e está no espectro autista. Talvez não tenha nada a ver com esse baixo peso ou nascer. São duas coisas que não necessariamente se conversam, Elzelene. Mas, de qualquer maneira, se a bebê agora... Ela tem TEA... Eu estou lendo aqui. Ela tem o transtorno de espectro autista. Ela está no transtorno... Ela está ali no espectro. E ela tem uma forte seletividade alimentar. Só aceita uma madeira. Então, deixa eu te contar um negócio. Ela tem como aceitar outros alimentos. Precisa de um trabalho com fono. A fonoterapeuta precisa entrar nessa jogada, porque precisa treinar o músculo, os músculos de mastigação. Eu sei que dá muito medo, mas precisa reduzir pelo menos uma das mamadeiras para ir introduzindo alimentos sólidos, pelo menos purê e papa. Dá para fazer essa papa com a mesma mamadeira, só engrossando para não ter diferença de sabor. Engrossar esse mesmo leite que ela aceita. Engrossar com algum tipo de espessante, que pode ser farelo de aveia, pode ser maisena, pode ser qualquer outro espessante. Mas o que eu acho que ela precisa é de um acompanhamento específico de nutricionista que entenda de seletividade alimentar. Tem uma garota que foi minha aluna, que é a Fernanda Lepera. Fernanda é excelente. Ela é especialista em TARE. TARE é transtorno da alimentação restritiva e evitativa. São crianças que comem só um alimento, só três alimentos, que não comem nada mastigável, só comem purê. Então, acho que vale a pena vocês pensarem no acompanhamento, já que ela tem fono, pensar no acompanhamento também com um nutricionista especialista no espectro ou nesse comportamento evitativo. Não é fácil, não é um trem fácil, mas dá certo, dá bastante certo. Em geral, as crianças que estão no espectro, elas têm algum tipo de alergia. Então, tem que ser diagnosticado se ela tem alergia ao leite de vaca, se ela tem algum problema com glúten. Fernanda Lepera. Lepera. Depois eu posso até colocar o contato, depois que a live terminar, eu coloco o Instagram da Fernanda aqui para vocês poderem seguir e falar com ela. Mas existem alguns aspectos de alergia alimentar que podem também ser trabalhados, já que vai trabalhar esse aspecto. Quando um diagnóstico alimentar da criança no espectro é feito e ela começa a aceitar outros alimentos e aceitar algumas outras condutas, a inserção social melhora e a criança começa a apresentar outros tipos de interação. Então, existe uma melhora no quadro. Até porque é bastante fácil de entender. Ela apresenta uma melhora no quadro porque com um único alimento ela tem deficiência de outros nutrientes. E a partir do momento que você consegue incluir alimentos diferentes e incluir cores diferentes, texturas diferentes, você aumenta o aporte nutricional dos dias dessa criança. Muito bom. Legal, porque o pessoal participa. A Márcia Colbert acabou de entrar, ela mora lá na Austrália. Ela, Márcia, beijo para você. É, então ela acordou cedo, hein? Márcia acordou cedo e agora é hora do seu café da manhã, Márcia. E tem um produto aí na Austrália que eu não lembro o nome, mas eu só sei que tem um sabor muito estranho e que comem bastante. Parece um creme. Eu sei que não é uma margarina, mas parece um creme de amendoim, alguma coisa assim. Mas, voltando aqui para a nossa nutrição da pré-gestante, vamos chamar assim de pré-gestante, vamos lembrar que a alimentação dela e do pai da criança precisa ser bastante cuidada. Então, o consumo de verduras, frutas e legumes de ambos deve ser a base da alimentação. Esse é o primeiro ponto. A base da alimentação tem que ser vegetal. Exatamente para a gente poder garantir os nutrientes, os fitonutrientes e também as vitaminas e minerais que são essenciais para as nossas reações químicas. Só que também tem um aspecto. Tem um aspecto que é bastante curioso. As pessoas, muitas vezes, quando elas querem engravidar, elas acham que elas precisam emagrecer para engravidar. E eu vou falar sobre esse mito. Nem sempre você precisa emagrecer para engravidar. O que é certo é que pais e mães obesas, acima do peso, apresentam menores índices de concepção. Então, a partir do momento que eu desejo engravidar, eu preciso olhar a minha massa de gordura e eu preciso reduzi-la para que as minhas chances de engravidar e não ter nenhum desfecho como hipertensão arterial no sétimo mês, aumentem. Então, eu preciso realmente cuidar do peso. Só que vamos supor que a pessoa ainda não chegou no peso bacana para engravidar e engravida. Isso é um problema? Não desde que você faça um acompanhamento. Porque o que não pode acontecer é a gente permitir que durante o período gestacional essa grávida adquire uma diabetes durante a gestação. E os critérios para diabetes gestacional, eles estão mais rígidos. E são mais rígidos. E por que que são mais rígidos? Porque é para proteger a criança. Uma mãe que tem um filho e durante a gestação apresentou o diabetes, ela aumenta a chance dessa criança ter obesidade na primeira infância. Então, é exatamente o que a gente não quer. Ah, Evanderlin, mas antigamente não tinha nada disso. A mulher ia lá, engravidava, engordava 30 quilos. O bebê nascia cheio de dobrinha. Eu fui dessas, né? Nascia cheio de dobrinha. E aí, tá aí. Eu passo a vida inteira brigando com todas as dobrinhas que me acompanham o resto da vida. E tenho um super trabalho para lidar com o excesso de peso. Porque a minha carga genética, os meus genes, que já estavam ali prontos para serem engatilhados, foram engatilhados durante a gestação. E, obviamente, eu venho de uma família de italianos. Como qualquer família de italiano normal, existe muita comida sempre e a gente não pode deixar a comida no prato. Então, assim, sempre foi uma alimentação muito baseada em alimentos calóricos, né? E a mãe, agora eu vou falar mal da minha mãe. Ela fritava tudo a milanesa. Ela fazia até brócolis a milanesa. Aí a gente acabou para a festa dela. É gostoso, é gostoso. Toda friturinha é gostosa. A gente sabe disso, mas não dá. É. Não dá para ser tão saudável com fritura. É. A Marion deve morar na Austrália também. Ela escreveu que é um tipo de geleia de legumes no café da manhã. Chama vegemite, vegemite, vegemite. É isso aí. Mas eu acho que não é só uma geleia. Eu acho que ela é fermentada. Porque ela tem um odor diferente. Eu cheguei quase a experimentar. Eu só não experimentei porque o odor não me foi agradável. Mas está vendo? É uma maneira de incluir vegetal no café da manhã. É uma maneira de incluir. Como é que a gente pode incluir vegetal no café da manhã para a gente que tem menos hábito de fazer esse consumo? É fazer um ovo mexido com tomate. O tomate cai muito bem. De manhã ele quentinho, ele cai muito bem. Então, fazer um pão com ovo e tomate fica muito legal. Fica muito gostoso. E aí já dá bastante proteína ao longo do dia inteiro. e também compõe uma combinação que melhora a saciedade ao longo do dia. Porque o ovo de manhã, o consumo de ovo de manhã aumenta a liberação de NPY, que é um hormônio de saciedade, que controla a saciedade. E conforme a gente tem a liberação desse hormônio ao longo do dia inteiro, eu tenho de 20% a 25% menos vontade de comer. Menos fome. Melhor. Bem melhor. É o horário certo, né? O horário certo para a gente comer mais é o café da manhã. É, isso aí. A Marion falou que a filha dela que mora na Austrália tem um odor horrível mesmo, mas os netos dela adoram. É, eles cresceram já. Eles já cresceram com isso como normal, né? Já faz parte. Exatamente. Muito bom, muito bom. E você indica, por exemplo, hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde, né? Depois dos 30, depois dos 40. Existe, assim, para você que é da área da saúde, da área médica, existe um... Uma idade limite não é aconselhável? Como é? Como é que está isso hoje? Então, existia. Existia a idade limite quando... Eu tenho 57 hoje, né? Quando eu tinha 30, a idade limite era 36, 38. Aí depois ela foi para 42. E a gente fica entre 42 e 44. O nome técnico dessa gestante após os 40 continua sendo primigesta idosa, tá? Então, a característica ainda é essa. Por quê? Porque o ócito, o óvulo, ele já está envelhecido nessa idade. Tem como fazer isso mudar? Tem. Primeira checagem, aí eu falo isso hoje para todas as mulheres, a primeira checagem você deve fazer em torno dos 30 anos de fator antimuleriano. O fator antimuleriano, ele mostra como estão os seus óvulos. Se eles estão saudáveis, se eles estão envelhecidos. Nós estamos vivendo uma fase de muitas mulheres com menopausa precoce exatamente por conta de estilo de vida estressante. Mulheres com 34 anos já menopausadas. Uma vez instalada a menopausa, dificilmente a gente consegue a reversão. Aí teria que fazer uma fertilização in vitro com doação de óvulo. Porque aí essa mulher não tem mais óvulo viável. Eles chamam de óvulo viável, né? Então aí não tem mais o óvulo viável. Mas enquanto ainda existe menstruação, existe como tratar. E aí o tratamento perpassa por muita... O consumo de muitas frutas, verduras e legumes por conta dos fitoquímicos, suplementação de vitaminas, suplementação de coenzima Q10. A coenzima Q10 hoje está em absolutamente todas as publicações, todas as publicações que se referem à concepção e reprodução assistida. Mas o que é a coenzima Q10? A coenzima Q10 é uma substância que o nosso corpo produz para dar energia para a célula. Ela é o combustível da mitocôndria. E a nossa mitocôndria é a nossa... Nosso gerador de energia para as células. Então quanto mais coenzima Q10 eu tenho, mais saúde mitocondrial eu tenho. E se eu tenho saúde mitocondrial, em geral, eu tenho uma recuperação ou pelo menos uma... Eu não vou chamar de recuperação, eu vou chamar com a palavra correta, que é o não envelhecimento dos óvulos que ali estão sofrendo. Então eu preciso de muita coenzima Q10. Aonde tem coenzima Q10 nos alimentos? Não tem, gente. Não tem. Alimento fonte de coenzima Q10? Não tem. Agora o que a gente tem é um ajuste metabólico que pode ser feito de várias maneiras, principalmente com suplementação adequada, que induz o meu corpo a produzir mais coenzima Q10 ou não. Mas se eu não fizer o ajuste com esses fitoquímicos que fazem essa indução de produção de coenzima Q10, eu posso suplementar a própria coenzima porque ela está disponível em suplementos alimentares. Ou seja, ela funciona também pela suplementação. Sim. E é legal, gente, quando a gente usa suplemento de coenzima Q10 ou um indutor, sabe o que acontece? A gente tem muita energia ao longo do dia inteiro. Aí você passa o dia inteiro esperta. Isso vale para homens e mulheres, né? Você passa o dia inteiro com foco, você passa o dia inteiro sem aquela letargia, sem aquele cansaço. E obviamente a Marie está dizendo que ela toma coenzima Q10. É sensacional. Tem que tomar mesmo, porque se tem deficiência, tem que fazer a suplementação. O dia muda. E no caso, toma de que hora? De manhã? À tarde ou à noite? Eu prefiro que tome de manhã, porque aí você vai usar ao longo do dia. Ou de manhã ou no meio da tarde, que é para te dar aquele gás que vai reduzindo ao longo do dia. A coenzima Q10 é sensacional. Sensacional. Legal. Muito bom, muito bom. É, estamos agradecendo. Mas eu estou agradecendo aí pelas preciosas informações. Eu também agradeço. Agora eu quero estar com a Vandarli. É muito bom. Tem que cuidar da saúde, né, Vandarli? Tem. A gente tem que cuidar da saúde, né? Eu cheguei em casa agora há pouco, né? Eu vim correndo. Ainda bem que meu vô era cedo, porque está muito trânsito em São Paulo. E eu estava em Chapecó. Eu estava em Concórdia. E aí dá duas horas até Chapecó. Eu peguei o ron em Chapecó. E chegou aqui meio de 40, mais ou menos. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Eu tenho que... Estava tudo meio parado. Enfim, foi uma confusão. Mas eu falei, ainda bem que chegou cedo para eu poder fazer a nossa live com calma. Claro, graças a Deus. É muito bom. Só que esse estilo de vida que eu estou levando nessa última semana, eu vejo que muita gente tem. Que é de não controlar o que vai comer e não controlar o que vai fazer ao longo do dia. E por que eu contei essa história do avião? Porque aí antes de pegar o táxi, eu botei no Waze para ver quanto tempo demorava, como é que estava o trânsito. Aí já deu uma hora e quarenta, uma hora e meia. Falei, bom, uma hora e meia nesse horário, eu não vou esperar para comer em casa. Aí parei num lugar dentro do aeroporto e pedi uma salada. Porque hoje, em qualquer lugar, até no Pizza Hut, gente, eu só não parei lá porque eu não estava com vontade de comer. Pizza e só tinha, na realidade, salada e só tinha pouca verdura. Mas até no Pizza Hut tem alface, tomate, tem vegetais para você compor o prato. Então, é muito importante. Hoje a gente tem escolhas que podem ser feitas. Se a gente pensar em pessoas que têm baixo poder aquisitivo e que têm dificuldade para comprar os alimentos, sacolão e a hora da xepa na feira. A hora da xepa na feira é muito produtiva. Alimentos de safra. E os sacolões, tem várias redes de sacolão que eles já deixam as partes não convencionais dos alimentos separadas para poder doar. Então, é só pedir para o gerente que aí... E a parte não convencional é aquela que é excelente para a saúde, mas que as pessoas não compram. Tipo a folha de beterraba, a folha da cenoura, as folhas da couve, do brócolis. Elas são sensacionais para a nossa saúde, mas algumas pessoas não compram, já compram sem as folhas para ter menos trabalho. É, é verdade. A Karina lá do Canadá está perguntando tem recomendação de alguma marca de confiança para suplementação de vitaminas? E a Alice Nete está dizendo que ela toma três gotas da manipulada, tá bom? Deve ser do... Olha, eu vou começar pela Alice. Deve estar, porque se você comprou manipulada, você deve ter recomendação do profissional de saúde que te calcula essas três gotas. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E, então, deve estar ajustado à sua necessidade. Eu adoro essa manipulada, essa manipulada, ela é nanoparticulada. Ela chama Maxolv, mas só na manipulação. E tem também uma outra que é muito parecida, que é a Iose. Em comprimidos, nós temos várias de excelente qualidade. A gente tem Catarina em Cifarma, a gente tem da Nutrify, a gente tem da Pura Vida, a gente tem para muitas, para muitas, são muitas marcas de boa qualidade. Tem da Vitafor. Ah, ela ouviu por mim! Nossa, olha que legal! Ela ouviu por mim e foi lá para evidenciar. Muito legal! Três gotas é bacana! Três gotas é bacana! Muito bom! Você viu só? Olha aí, estão perguntando, e para mulheres que estão na menopausa, qual a quantidade diária? Olha, sempre o equivalente a 200 microgramas, miligramas, não é micrograma, é miligrama. E 200 miligramas, se forem comprimidos, são dois comprimidos, se forem gotas, são três gotas. Mas vale muito a pena! Vale muito a pena! Legal, legal! Muito bom! Ah, e família Pax, estamos conversando com a doutora Vanderli Marquiori, tirem suas dúvidas para que a gente possa ter uma nutrição melhor e uma melhor saúde. Hoje o assunto está voltado às mulheres e aos pais que querem ter filhos, para que possam se preocupar dois mil dias antes da concepção com alimentação e com tudo aquilo que o bebê vai receber durante a gestação e depois ao longo da sua vida. Não é isso, Vanderli? São dois mil dias antes do nascimento que é a população? São dois mil dias entre concepção, gestação e pós-parto. Então, dá pelo menos seis meses antes. Mas agora eu quero fazer uma provocação aqui, que é uma coisa até muito frequente que eu observo. Eu tenho gestantes que vêm para mim e elas dizem assim, faça meu plano alimentar, mas faz bem fácil porque eu não vou para a cozinha cozinhar. Eu falo, entendi. Aí eu começo, eu entro no jogo durante a primeira consulta, depois eu vou mudando a fase do joguinho. E muitas delas não querem cozinhar. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A gente precisa de alimento para sobreviver. Cozinhar é libertador. Eu queria ir lá na época em que foi introjetado nas nossas mentes que era coisa de mulher submissa à cozinha. Não é coisa de mulher submissa, gente. É coisa de quem come. Se você come, alguém tem que cozinhar para você. É claro. Então, aprenda a cozinhar. Ah, mas XYZ. Cara, se você quer ter um bebê, você tem que saber fazer o mínimo e fazer com muita boa vontade e muito bom amor. Você tem que colocar amor no que você faz. Você tem que transmitir isso para a comida que você come. Você devia, a gente já falou isso, você deveria abençoar cada alimento que entra no seu corpo. Então, se você está nessa fase de pré-gestação ou gestação, cada alimento deve ser mais abençoado porque está nutrindo você e seu filho, sua filha. Então, é... essa... Esse aspecto é extremamente importante. Cozinhar não faz ninguém descer descer do pódio na corrida da vida, gente. Aliás, é o contrário. É o contrário. A gente pode sentar e fazer coisas deliciosas, fáceis, mas nutritivas. E a gente precisa fazer isso. a gente precisa cada vez mais e ter acontecido uma outra coisa essa semana que eu fiquei maravilhada. Meu sobrinho neto mais velho, ele tem 14 anos. Guardem essa informação, como diz o povo, guardem essa informação. Aí ele vem no meu direct, pensa no moleque que entra no direct do Instagram, aquele garoto maravilhoso, entrou no direct e colocou assim, oi, tudo bem? Tudo. É verdade que você é nutricionista, né? Eu falei, é, é verdade sim. Tá cansado de saber, mas devia ter alguém ali do lado dele querendo fazer um charme. A minha professora perguntou aqui na aula se alguém tem parente nutricionista. Aí, pra poder responder umas perguntas. Eu falei, ah, pode, pode me indicar, eu respondo todas. É pra ir na escola. Aí, acho que ele deve ter arregalado um olho enorme, né? Não querendo que a pessoa vá lá fazer ele pagar mico. Aí, ele falou assim, não, é só responder umas perguntas. Aí, três dias, manda seu número que alguém vai te ligar, vai te escrever. Tá bom. Dois dias depois, me escreve uma garota linda chamada Maria. E aí, mandou as perguntas. O que que eu achei mais sensacional de todo esse processo? A professora perguntou a importância das cinco cores no prato, o que significavam aquelas cinco cores e também como é que as pessoas de baixa renda deveriam escolher melhor os alimentos? O que que era mais acessível e indispensável na alimentação de pessoas de baixa renda? E pediu se eu poderia mandar fazer receitas de baixo custo para eles levarem para a classe. Que legal. Eu fiquei encantada. Já estou querendo ir lá virar a melhor amiga dessa professora. Com certeza. É sensacional. É sensacional. A gente tem que pensar no outro das pessoas. É lógico. Quando eu dou aula para nutricionista eu falo para de colocar farinha de amêndoa coletada pelas virgens do Atlântico na lua cheia. Isso sai muito caro. Se a pessoa não tem problema com a farinha de trigo é para comer menos mas é para comer. Agora se a pessoa tem um problema com aquele nutriente é muito diferente. Lógico. Mas eu achei muito, muito bom a consciência social que essa professora está colocando para esses alunos adolescentes que têm uma situação privilegiada porque eles podem escolher os alimentos que eles consomem. Sim. Ela pontuou a realidade da maior parte das pessoas no planeta na realidade. Sim, sim. Foi ótimo. No planeta, é isso mesmo. Pois é. Eu estava lendo uma matéria já esqueci mas 88 milhões de pessoas parece que não tem acesso a comida decente. 88 milhões de pessoas uma coisa maluca que a gente para para pensar. Enfim, 8 bilhões de pessoas a energia cada lugar é de um jeito o Brasil é riquíssimo a gente tem bastante solo e tem condição de cada um plantar a sua hortinha no vaso como você já ensinou no jardim e na xepa minha mãe foi na xepa a vida inteira a gente foi criada assim, sacolão não era bem sacolão que chamava mas era a parte de verduras e tal e assim e vamos comendo e vamos comprando aquilo que dá e vamos que vamos eu acho que é isso mesmo a gente tem que ter essa consciência e também tem que fazer as escolhas possíveis dentro das melhores que a gente consegue e hoje eu vejo isso dentro da nutrição que eu chamo de hipocrisia nutricional o que é hipocrisia nutricional? é muito profissional querendo ditar regras coisas que ele não segue então assim se eu não sigo e eu sou muito clara para os meus pacientes eu falo assim eu gosto disso eu como isso mas tipo bacon que eu sempre brinco com bacon eu adoro o sabor do bacon com que frequência eu como bacon é uma vez a cada três meses talvez dois meses se eu tô num hotel e o café da manhã tem bacon bem feito aí eu vou comer um pouquinho agora em casa raramente eu faço na realidade eu não faço em casa só que com que frequência a gente deve consumir uma boa salada todos os dias porque o alimento que é que tem uma densidade nutricional adequada a gente deve consumir como base da nossa alimentação os padrões alimentares a Organização Mundial da Saúde ela lançou um novo documento falando sobre a nutrição né a nutrição no planeta que aliás a década de 20 2020 a 2030 ela vem com um olhar da Organização Mundial de Saúde para a nutrição e esse documento foi sensacional porque ele mostra que o que a gente tem que ter é equilíbrio então deve consumir proteína deve consumir carboidrato deve consumir 50% do seu prato no mínimo de vegetais não pode retirar macronutrientes mulheres que estão no oitavo mês de gestação não vou nem dizer no oitavo mas mulheres que fazem dieta com baixo volume de carboidrato elas apresentam um crescimento não é só ganho de peso do bebê mas um crescimento do bebê diferente e com bastante comprometimento a partir do sétimo mês de gestação então se você está grávida ou se você quer ficar grávida não é hora de tirar carboidrato não é hora de retirar nenhum nutriente é hora de você escolher melhor os carboidratos que você consome é hora de você prestar atenção nas compras que você faz você vai comer aquilo que tiver disponível dentro de casa então saia para fazer supermercado depois que você se alimentou porque senão a tendência é que você compre alimentos mais fáceis e mais prazeirosos naquele momento e que não deve ser assim você deve fazer a listinha faça a listinha imita a dona Janete de 89 anos lá faz a listinha de compra e vai com a com a com a com a listinha de compra lá supermercado pra cumpri-la a gente pula fora da listinha até pula com algumas duas ou três coisas mas ter a lista de compras facilita muito é ajuda não compra tanto desnecessário é a Karina lá no Canadá grávida pode tomar café muito pouco você pode tomar no máximo três cafés pequenos por dia tá desde que eles não estejam acompanhando uma refeição o café a cafeína compete com o ferro na absorção então para as mulheres que estão grávidas é extremamente importante a fonte de ferro e por isso não deve ser consumido em conjunto mas você pode tomar até três cafezinhos no dia porque isso não vai alterar em nada a saúde do bebê muito bom legal estou adorando a gente tem seis minutos e meio então vamos lá como é que a gente compõe o cardápio de uma grávida para ela não ficar comendo de hora em hora porque lembrando que a semana a semana entre a semana 19 e 21 essa grávida ela dá um salto de peso e é normal ah eu não comi nada e ganhei muito peso é normal é hormonal e está tudo bem só não se entupo de outras coisas porque você já ganhou peso ali então vamos começar com o o café da manhã da grávida o café da manhã da grávida ele sempre tem que ter uma boa fonte de proteína pode ser ovo cozido pode ser ovo mexido pode ser omeleque pode ser um queijo tipo ricota ou cottage que ele é riquíssimo em proteína pode ser um frango desfiado para quem come frango pode ser um recheio pode ser até uma carne moída que sobrou do dia anterior para ir no recheio do pão ou da tapioca então precisa ter ali uma proteína o carboidrato ele pode ser o mais variado possível ele pode ser pão ele pode ser tapioca ele pode ser cuscuz de milho ele pode ser batata ele pode ser inhame ele pode ser banana da terra ele pode ser várias coisas inclusive para os orientais eles comem arroz no café da manhã e está tudo certo é uma questão de árbitro não mas vamos supor que você colocou inhame banana da terra frango desfiado ou cuscuz e ovo até ali está tudo bem pode beber café pode beber o seu cafezinho ali pouco café mas deve compor uma fruta com farelo de aveia então tem que ter alguma fruta com farelo de aveia porque o farelo de aveia ele é aquela fibra que é essencial para o intestino funcionar tá então ele está ali com um objetivo muito específico na hora do o almoço muita salada muita salada muita verdura cozida muito legume ali refogado ou não de repente você gosta de comer ele cru um quarto do seu prato de proteína que pode ser feijão pode ser carne pode ser frango pode ser peixe quanto mais peixe tipo sardinha é melhor na frequência quanto mais frango sem pele é melhor para as vegetarianas de plantão mais feijões mais grão de bico pode ser a proteína de soja refogada que é excelente a gente tem o seitan que é a carne a carne do glúten eles chamam de carne mas é como se fosse uma é uma proteína texturizada e se você não tiver hábito de sobremesa não precisa comer doce agora se você tiver o hábito de consumir uma sobremesa prefira uma fruta ali junto com a sua refeição meio da tarde fim de tarde mais uma vez a proteína com carboidrato e aí pode ser uma fatia de pão com queijo pode ser um ovo se você não comer ovo ainda pode ser qualquer coisa que tenha ali um iogurte o iogurte cai muito bem nesse horário e aí se for o iogurte coloque granola porque eu preciso dessa fibra mais uma vez ao longo do dia inteiro a gente vai precisando de fibras então coloca a granola ali e no jantar uma coisa mais leve do tipo sopa um creme de vegetais um saladão com atum um saladão com queijo enfim uma refeição um pouco menos pesada ah mas eu quero um quentinho macarrão macarrão com molho de carne e tomate um macarrão com brócolis e atum que fica delicioso só não vai comer um pacote inteiro de macarrão é uma porção né e aí a gente já falou de tamanhos de porções também legal e aí você já fecha o dia com bastante nutrição ao longo do tempo inteiro muito bom a Marcia está perguntando para beber de cinco meses pode acrescentar aveia na fruta tem um minuto e meio até pode mas ainda não é a hora ele primeiro você primeiro precisa ver como ele reage a essa fruta a hora que ele tem a hora que ele já estiver bem estabilizado com sete meses aí você começa a colocar uma colherzinha de chá na frutinha dele tá a Helena qual o ideal de sobremesa para um aninho fruta Helena sempre fruta sua mensagem final querida obrigada adorei a minha mensagem final vai de novo para o compartilhamento de alimentos se você tem a oportunidade de ter comida na sua casa compartilha com quem não tem por favor porque é muita gente passando muita fome então compartilhe o que você puder o que você quiser e quanto o seu coração permitir orientar obrigada querida beijo grande até a próxima semana se Deus quiser eu vou estar te vendo até semana que vem gratidão até semana que vem até semana que vem a doutora Vandalia aqui de novo com mais um assunto maravilhoso na nutrição vamos lá com muito bom então vamos lá